No começo da tarde, Felipe Gabriel Jardim foi transferido da Delegacia de Capturas para a Delegacia de Investigação de Homicídios, onde foi ouvido. O depoimento foi acompanhado pelo advogado de defesa de Felipe Jardim. O delegado que cuida do caso aqui em Goiânia disse que ouviu Felipe e que, ao contrário do que se esperava, ele falou bastante. Felipe chegou, inclusive, a confessar o crime e sustentou a versão de ter problemas psicológicos. Felipe disse que no dia que matou João do Rosário, teve um surto. Depois de ouvir o suspeito, o delegado saiu sem dar entrevistas. Quem também esteve na Delegacia na tarde desta quinta-feira foi a titular da Delegacia da Mulher de Aparecida, Sibeli Tristão. Ela veio cumprir o mandado de prisão contra Felipe Jardim pelos crimes de ameaça, violência psicológica e disparo de arma de fogo que aconteceu no sábado passado na casa da ex-namorada. A Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia está apurando os atos de violência praticados pelo investigado contra a vítima Kênia Yanka. Atitudes de ameaça, de violência psicológica, de um relacionamento realmente abusivo. E nós, então, representamos pela decretação da prisão preventiva dele, o que foi deferido pelo Poder Judiciário de Aparecida de Goiânia. E aqui em Goiânia, a Delegacia de Investigação de Homicídios apura o crime de homicídio praticado pelo investigado, né, em detrimento da vítima e do senhor João Leão, pai da vítima. E aqui também foi representado pela prisão do investigado, que foi decretada também. Então, são dois mandados de prisão decretados pela Justiça contra esse investigado por crimes diversos. Felipe foi preso na noite de quarta-feira no Conjunto Riviera, na região leste da capital. Ele estava escondido na casa de parentes. Censa aí, senhor. Eu não sei desses negócios, não dá. Por favor. O padre está onde? Na residência, os policiais também encontraram a arma que Felipe usou para matar o empresário e policial civil aposentado, João do Rosário Leão. A arma do crime? Espera. Afasta, por favor. É isso aí, né? Fechou. As imagens de câmeras de segurança mostram quando Felipe chega na farmácia, no setor Bueno. Ele entra e atira várias vezes contra o ex-sogro. João do Rosário chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas teve a morte confirmada horas depois. Felipe Jardim foi encontrado escondido na cozinha da casa e chegou na delegacia calado e sem esboçar a reação.